MÚSICA Ora, boas a todos e sejam bem-vindos a um novo podcast do Próximo Nível. Eu sou o Daniel Silvestre, comigo esta semana tenho mais de três pessoas. Tenho o Luís Lemos. Olá. O Roberto Silva. Muito criminoso. E o Alexandre Barbosa. O Alexandre Barbosa, que está a ficar cada vez mais homem, porque começou esta semana a jogar Persona 4. Uhuuu. Prontem. Era uma coisa que nós estávamos todos à espera. Já tínhamos tentado influenciar várias vezes. Ele está a centrar o eu próprio. Exato. A puxar os cordelinhos. O próprio verdadeiro dele. Estilo padrinho. E, finalmente, ele está mesmo no caminho. Como deve ser. Sentes bem? Não, não é. É. Não é. Ora bem. Nós temos conversas no Skype para provar que é. Exatamente. E isto em semana que sucede aquele podcast onde falamos de Persona 5. E mostramos que estamos com realmente muito hype. Mas o hype desta semana vai para o lançamento da nova Nintendo 3DS. Do Majora's Mask 3D. E do Monster Hunter 4 Ultimate. Nós já temos a consola. Aliás, nós já tínhamos jogado na consola. Previamente. Nós temos até um unboxing que vocês podem ver no site. Já jogámos Majora's Mask. Já jogámos Monster Hunter Ultimate. E eu, em breve, terei a análise online. Enviro e tudo para vocês poderem apreciar a consola e saber mais ou menos as capacidades da consola. Mas, tanto o Islemes como o Islemes. Aliás, até também o Roberto. O Roberto também já teve a hipótese de meter as mãos na consola. Digam do vosso swipe em relação à consola e aos lançamentos. Quem é que quer começar? Posso ser eu. Eu posso falar um bocado sobre a consola. Eu, honestamente, gostei da consola. Acho que, em termos de tecnologias, foi feito, sem dúvida um passo em frente da Nintendo. Não é a melhor coisa do mundo. Mas é, sem dúvida, uma melhoria. E o CST, que, tal como nós falámos no unboxing, é uma adição que já era muito esperada e que funciona muito bem. Honestamente, funciona muito bem durante o nosso tempo de experimentação e acho que, se tiverem que comprar uma nova 3DS, a New 3DS deve ser a considerar e, por mim, é recomendada. Sim, embora o CST tenha ali um bocado de tempo de habituação e seja um bocado de tempo de utilizar ao início e tudo. Pois, mas isso é só no início. Eu achei que, com alguns minutos, essa barreira passasse. Ok. E em tu, Shadow? Eu, ao contrário, de vozes de três pessoas, não estou, assim, tão entusiasmado para a New 3DS. É uma de... Uma consola que a mim me vai passar muito ao lado. Talvez, num futuro, eu esteja interessado em... adquirir uma, mas para já não me puxa. Nem o CST. Mas, de qualquer forma, uma coisa que não consegues passar muito tempo sem foi o Majora's Mask. Isso sim. Isso sim. Mas, como corre na minha 3DS normal, fico-me pela 3DS normal. E porquê este hype em relação ao Majora's Mask? É que eu sou... Pronto, toda a gente já sabe que eu sou grande fã do Majora's Mask. Mas o hype para o Majora's Mask, daquilo que tu viste, justifica-se? Como é que eu ia explicar? Eu sou grande fã do Zelda. Apesar de uma Zelda favorita ser em 2D, eu acho que os 2D são melhores que os 3D. Não, que os 3D estejam mal. Diz-me que é o Link to the Past. Claro. Aliás, o Link to the Past, eu comprei uma 3DS apenas para aproveitar uma promoção em que ofereciam Link Between Worlds. Por isso, eu comprei a 3DS na altura, que era o pacote que vinha com o Smash, eu não comprei porque tinha o Smash, comprei porque trazia ao Smash o que me possibilitava ter um Link Between Worlds Borla. Foi só por causa disso. Sim, acabou por ser um ouro sobre azul na altura. Exato. Pronto, também divertia a Smash, mas aquele Link to the Link Between Worlds, é pá, são... é um mod. Os Zeldas 2D. Aliás, até a grande parte das mecânicas têm a ver entre 3D e 2D. O meu Zelda favorito é o Majora's Mask e eu gosto bastante dos 3D porque a seguir o meu favorito é o Wind Waker. Mas jogar o Majora's Mask na 3DS e eu fiz a análise ao jogo, é mesmo uma espécie de começar algo de fresco e especialmente para quem não jogou o original, vai adorar esta versão porque não só vai ser tudo novo, como ainda vai estar melhor. Ou seja, para os chaldosistas e para as pessoas que jogaram a versão original, há sempre aquele fator de nostalgia ou da cara mais quadradona, ou da região... Os quadrados HD. Exato, os quadrados HD da Nintendo 64, não é? Ou uma região ligeiramente melhor ou que estava assim, ou que a luz era assada, ou que a lua não era tão redondinha, coisas desse género. Mas pronto, outra das razões que eu quero bastante o Majora's Mask é que o Majora's Mask é capaz de ser... Está ali no empate técnico com o Arkham in Off Time para o meu terceiro jogo de jogo favorito Zelda. O Wind Waker no seu lugar. e foi o facto de... Pronto, o Leano e 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 o Leano. Que aquilo é o Majora's Mask, mas tudo melhorado. E eu... Basicamente. Epá, isso é motivo para aqui um investimentozinho mais avultado. E ainda tenho a investir. Ok. E agora... Era o que eu queria, era o que eu queria. Eu não quero... Eu sou grande fã de... Ok, melhorem, mas não mudem. Porque o que já lá está está bom. Senão não era bom. Sim. É aquilo que eu passo a vida a dizer para fazerem para o Final Fantasy VII, basicamente, que é... Penham só gráficos melhores. Chega. Exatamente. Não mudem mais nada. Não mudem jogabilidade. O que eu digo do Final Fantasy VII é que... O pessoal está todo a pedir um ganho a remake, remake, remake. E depois, quando sair o remake, vou olhar para trás e vou pensar Epá, aquilo que a gente já tinha já era um... Sublinho o que tu disseste, Roberto. E não acrescente mais nada. Eu não quero que refaça um jogo. É só... É tudo igual... Queres um remaster. Com gráficos. Pronto. Um remaster, não um remake. Chega. E com melhor folidez, como aconteceu, por exemplo, com Majora's Mask. Sim, faz parte da parte do remaster. Vamos passar para o Alexandre. Vamos procurar. Quando for adquirir, vão adquirir uma new. Para as pessoas que já têm, para justificar a transição. Eu acho que não se pode ir só por novas mecânicas em jogos já existentes. Acho que tem que ir um bocadinho além disso, com jogos exclusivos mesmo e que justifiquem a nova console. Sim. Tirando isso. Eu sou de uma opinião completamente contrária. Essa cena de jogos exclusivos, para mim, não me caiu bem. Epá, não é uma questão de cair ou não cair. Eu estou a dizer, já que se tem mais poder dentro da console e que ela já saiu, ao menos que justifiquem o porquê de terem feito isso. Ah, sim. Não? Sim. É que eu continuo a pensar nesta console na Nintendo 3DS com um processador novo e capacidade visual melhor, etc. Se nós formos a ver, isto não é mais do que uma nova console da Nintendo, mas que tem retrocompatibilidade. Que é o que ela é. É aí que eu fico um bocado dividido. Porque é assim, não sei se não teria sido melhor esperar mais um ano ou dois e lançar uma, entre aspas, 4DS. Por isso é que eu não sei bem o que é que eu queria achar disso. Preferia muito mais terem feito isso do que terem feito o que fizeram ao chamar New 3DS. Além disso, nome New 3DS... É um bocado confuso, não é? É capaz de confundir. Não, é só... Tem vindo o seguimento do nome de console ultimamente que deixou-me um bocadinho a desejar, na minha opinião. Tinha-me tinhas uma Playstation e um Game Boy e um Game Gear. Agora tens uma Vita e uma 3DS e uma Wii. Ok. Mas eu acho que esse por acaso do New é capaz de acabar por confundir um bocadinho... ou pode confundir um bocadinho quem vai à loja comprar porque, quer dizer, a nova 3DS pode ser... Uma pessoa que compra uma 3DS XL e depois compra outra 3DS XL é uma nova 3DS XL, não é? Porque é nova. Porque esta é a nova 3DS. É a mesma discussão que houve com a Xbox One e a primeira Xbox. Exatamente. Porque o que eu ia dizer é a Xbox One agora outra vez. Pois, acaba por também ser um bocado... E isso dá aso a tantas prendas de Natal estragadas. Bastantes ilusões, é verdade. Em relação à console em si, pronto. Os dois jogos, como vocês sabem, podem ver as análises no site, são bastante bons. Tanto o Majora's Mask 3D como o Monster Hunter 4 Ultimate. Vocês podem ler as análises no site. E em relação à console em si, nós vamos ter a análise, nós vamos ter até um vídeo que será também parte da análise. De qualquer forma, eu estou a adorar a console. A console é bastante prática. Pela primeira vez eu estou a jogar em 3D porque quero. Quero mesmo jogar em 3D porque dá um bocadinho mais de qualidade visual aos jogos. Ou um bocadinho mais daquele brilho aos jogos em si. E não faz tanto mal à vista ou não cansa tanta vista em tão pouco tempo. E em si, o CCT estão a demorar mais tempo do que gostaria à espera. Curiosamente. A habituar-me. E às vezes até no Monster Hunter ainda continuo a ajeitar só a câmera com o L. Mas também já é um bocado da força do hábito. De qualquer forma, se vocês vão comprar uma nova consola e já têm uma antiga, não se esqueçam que convém fazer o upgrade ao cartão de memória. No meu caso, eu arranjei um cartão de memória de 32 GB, microSD, um da Samsung. E funciona bastante bem. E claro, não se esqueçam que vocês precisam depois de fazer as transferências e tudo mais entre consolas. Porque nota-se muito na própria consola que a Nintendo está mesmo à espera que a maioria dos compradores já tenha uma Nintendo 3DS. Não só pela ausência do transformador, mas também porque a consola em si está sempre quase a perguntar se vocês têm outra 3DS que quer explicar como é que se transferem os dados por aí a fora. E nota-se claramente que a Nintendo sabia quem é que era o verdadeiro target da nova 3DS. Tanto se calhar é por isso que o nome não é assim nada de uma grande evolução porque eles estão à espera de quem vai comprar já seja o utilizador informado. De qualquer forma, vocês já sabem, podem contar com a análise em breve. E nós vamos avançar para outros temas. mas a Nintendo 3DS já está à venda na altura em que este podcast estiver online e vocês já podem encontrar nas lojas. Agora vamos avançar para o próximo tema. O próximo tema é a dificuldade nos videojogos que foi proposto pelo Razer, certo? E é sobre a nossa opinião em relação à dificuldade dos videojogos hoje em dia. E eu, como falei agora bastante da 3DS, vou passar a bola a alguém que pode ser, por exemplo, o Roberto. O Roberto. A dificuldade dos jogos hoje em dia? Sim. O que é que tu acha? Acho que é uma falácia dizer que os jogos hoje em dia são mais fáceis. Porque depois temos casos como Dark Souls e Demon's Souls e temos casos como Roguelikes e outros do género. Desafio qualquer pessoa a jogar Darkest Dungeon e chegar ao fim da primeira semana com toda a gente viva. Ok. Podes-me despedir para completar o primeiro desafio do Darkest Dungeon vivos na primeira tentativa. O primeiro desafio é meter a água com sífilis. Não, não, não. Eu, por acaso, consegui meter um rem de 3 pontos com sífilis depois de mandar para uma noite no bordel. Ok. Então, mas acho que uma boa razão para vocês jogarem Darkest Dungeon é poderem ter os vossos amigos com sífilis para eles irem ao bordel. No geral vocês acham que os jogos estão mais fáceis ou mais difíceis? Não. Eu acho que os jogos Eu acho que não se pode classificar mais fáceis ou mais difíceis no geral. Há jogos mais fáceis há jogos mais difíceis É que na minha opinião os géneros evoluíram Na minha opinião nas generalidades estão mais fáceis. Há jogos de nicho Não diria que são mais fáceis mas têm mais mecânicas que te ajudam. Checkpoints, por exemplo. Ou que te levam Ou que te levam o jogo todo pela mãozinha. Há jogos em que é aquela coisa tu não avanças Mas isso está dentro da evolução dos géneros e da evolução da sociedade jogadora. Então, mas nesse caso também podes pensar no Dark Souls No Dark Souls também é uma evolução de um género que já havia antigamente e que continua a ser realmente difícil. Será que eu estou a dizer que não podes classificar é uma ramificação de um género? Então, mas a questão aqui é globalmente Globalmente vocês acham que quando chega um jogo ele está mais fácil ou mais difícil? Não, globalmente eu acho que existe uma pequena confusão sobre existir ajudas para iniciar o jogo e o de dificuldade em geral no jogo. Porque tu se fosse a ver este tipo de dificuldade que existe nos jogos de ação RPGs vocês estavam a falar do Dark Souls já existem desde anteriormente o que existe mais hoje em dia que se calhar criou uma certa confusão é que ao iniciarmos o jogo existem demasiadas mãozinhas que te puxam para aqui e dizem olha faz isto assim faz aquilo ali pop-up que te ensina X pop-up que te ensina Y acho que o que ajuda o que está em causa são as ajudas iniciais porque a dificuldade dos jogos em si eu se jogar um jogo de plataformas de há 10 anos atrás e jogar um de agora acho que a dificuldade parece-me a mesma se eu jogar um jogo estilo Dark Souls ou um RPG mais hardcore acho que a dificuldade de há 10 anos é igual da dificuldade de agora foi o que eu disse acho que tens mais ajudas mas não quer dizer que necessariamente seja mais fácil na verdade eu tenho uma outra opinião sobre o assunto é assim eu acho que quando nós estamos a falar de jogos de há 10 anos atrás ou de hoje em dia eu acho que aqui a dificuldade não está propriamente agarrada ao jogo está agarrada a nós porque é assim existem muitos jogos que se a gente jogar hoje o mesmo jogo que jogámos já há 10 anos atrás nós provavelmente vamos dizer que o jogo é um bocadinho mais fácil de hoje porque lembramos-nos daquilo que fizemos anteriormente e já não vamos cair em tantos erros no entanto não é só disso também que que estou a falar porque existem muitos momentos em jogos em que estão lá propositadamente para ser complicados outros são simplesmente para a gente passar por eles um dos casos por exemplo o Dishonored é um jogo que tem do início ao fim um nível de dificuldade moderado mas tem podemos fazer escolhas que nos tornam a vida mais fácil ou difícil ou seja o jogo por exemplo temos dois tipos de fim que é um fim onde a gente optou por matar todos os guardas e tudo o que havia à frente e temos outro onde a gente optou por não matar ninguém ou matar pouca gente e é essa maneira a abordagem que a gente tem em cada jogo que acaba por fazer um pouco a dificuldade eu dei para mim por exemplo a jogar um Uncharted quando eu o joguei pela primeira vez eu o joguei como se fosse um jogo de ação matava todos os inimigos andava sempre à procura de problemas digamos assim da primeira vez que eu os passei eu tentei passar evitando a maior parte das lutas e o que é incrível é que não só é possível como o jogo ficou muito mais interessante por ter sido difícil de me esquivar às lutas mas foi mais fácil por não as ter feito ok é um e também há uma coisa aqui que temos de ver que é a maioria dos jogos também tem dificuldades extra ou seja uma pessoa se quiser um desafio mesmo a sério mete aquilo numa dificuldade mais complicada e vai jogar à vontade por exemplo vamos ver o caso de um Bayonetta o Bayonetta na dificuldade mais fácil aquilo até uma criança de 2 ou 3 anos passa aquilo quase mas se forem jogar de normal para cima as coisas já se começam a complicar e então nas dificuldades mais elevadas ainda pior é mesmo puxar os cibilos no caso do Bayonetta é aqueles jogos que temos que agora não estou a lembrar da palavra mas temos que aprender todas as mecânicas do jogo para conseguir sobreviver nos modos mais complicados acertar nos timings saber alguns combos de core para nos podermos afar de algumas situações tudo isso e depois estivermos a falar dos jogos dos jogos que tem Parma Death sim exato para o Fire Emblem era isso que eu ia falar agora Fire Emblem The Witcher jogos em que tu morres e acabou o save exato esses jogos aí então para mim são quase uma delícia porque eu adoro esse tipo de jogos onde é possível não morrer nenhuma vez ou quando se morre acaba-se mesmo no caso do Fire Emblem não sei se vocês se lembram há uns anos atrás quando nós tínhamos poucos jogos e tínhamos jogar aquele jogo durante um mês ou dois meses ou três meses e era só aquele jogo eu criava desafios dentro do jogo de género tenho de se apanhar no Sonic todos os anéis e não posso levar um único golpe e que não eram objetivos de jogo mas que uma pessoa criava para ganhar ainda mais dificuldade porque somos a ver o Sonic eu passava a perder uma vida hoje em dia somos insestivements nós criávamos os nossos próprios e isso era mal que acontecia na altura isso é bem verdade exato eu lembro como não era miúdo e não tinha jogos muitos jogos para jogar eu durante um ano tive que passar o Chrono Trigger todo em japonês e conseguiste não ouvia mais nada e conseguiste e consegui continuo sem saber o que a história tem a ver coisa com coisa mas consegui olha já que estás a falar nisso e pronto esta é a nossa opinião mais ou menos geral sobre a dificuldade dos videojogos eu continuo a achar que hoje em dia é um bocadinho mais fácil levamos um bocadinho mais pela mão mas já que estás a falar em coisas japonesas uma das perguntas que foi colocada foi do Elfo e o Elfo pergunta-nos basicamente se nós gostamos ou não das dobragens portuguesas o que é que achamos por exemplo da dobragem do The Order que só seria um pequeno trailer e ok eu agora começo e eu digo que eu gosto que existam dobragens em português gosto que os jogos estejam localizados não sou grande fã prefiro jogar em inglês normalmente muitas das vezes costumo jogar ou o jogo completo ou parte do jogo em português para análise e depois volto a pôr em inglês e isso é uma coisa que me acontece muito comigo e vocês? eu no meu caso é assim a primeira vez que passo um jogo que tenho localização em português passo o jogo em inglês e a segunda vez então mudo para o português para ver o que é que difere já tentei fazer o contrário começar em português e depois passar para o inglês mas há uma coisa que acaba sempre por acontecer ao fim de algum tempo eu prefiro sempre as vozes originais porque há certos detalhes na forma como as falas estão feitas que escapam nas traduções e essa parte para mim é uma parte importante e não gosto das traduções por causa disso no entanto para pessoas que tenham dificuldades em acompanhar acho que é uma forma mais fácil tanto que por exemplo acho que foi o Nino Kuni não tenho a certeza que vinha com uma opção de vozes ingleses em inglês e outras em japonês eu liguei as legendas inglesas e mantive o ódio em japonês eu faço isso em quase todos os jogos que vêm do Japão até a experiência original exato os jogos japoneses isso nota-se bastante e pronto e neste caso tanto até pela sincronização labial o Lemos como o Roberto que jogam muito mais RPGs japoneses do que o Alexandre não é? por pouco vocês também já passaram por isso eu normalmente jogo os RPGs e etc os japoneses com a língua original eu sou um bocado como o Alexandre eu sou purista também se tiver que jogar um RPG em japonês jogo em japonês e com as legendas em inglês mas é claro que é uma evolução ver narrações em português mas é a minha opinião eu sou um bocado mais purista nesse aspecto eu pessoalmente também gosto de jogar em japonês quando tem japonês quando tem japonês excepto alguns jogos como por exemplo lembro perfeitamente o Killer Is Dead em inglês estava muito melhor do que em japonês eu consigo estar mais de persona por exemplo eu odeio as traduções de animes para inglês mas depois há aqueles animes de um certo estúdio como tem sempre os melhores atores de voz em mesma direção e são muito bons eu pessoalmente olha por exemplo vou dar um exemplo o meu anime favorito de Cowboy Bebop eu só o sei em inglês nunca ouvi em japonês o anime em inglês está tão bem dobrado que não preciso de verem no original é um bocadinho como o Dragon Ball cá em Portugal é exatamente como o Dragon Ball era aí mesmo que eu ia quer nós podemos chegar ainda mesmo aqui à porta de casa e pensar a melhor versão do Dragon Ball é a portuguesa sim e no entanto é a voz portuguesa e é a voz portuguesa quando passas pela minha roupa vais ver vais ver o que é que te faço é o Big Show Seek também exatamente ou seja quando as traduções são bem feitas é bom e é sempre bom na minha opinião termos a opção de das traduções em português eu não jogo jogos em português não por não querer mas é porque eu jogo tudo em inglês eu faço tudo em inglês tenho um sistema operativo em inglês tenho um automóvel em inglês eu faço tudo em inglês é mais fácil sim mas também temos de pensar numa coisa que eu gosto que elas aconteçam se elas forem bem feitas elas têm de ser bem feitas nós temos grandes atores em Portugal isso é inegável e muitas das vezes podem ser escolhidos atores que não estão preparados para dar voz sem representação ou seja há atores claramente por exemplo que são moldados para teatro que por exemplo não encaixam tão bem quando não conseguem dar expressividade a uma personagem e temos atores que por exemplo têm ótimas vozes mas se for preciso não têm capacidade de interpretar uma personagem no ecrã e nós temos de ter a noção que é muitas vezes não são as pessoas mais conhecidas que têm de dar as vozes mas sim quem tem mais capacidade e quem consegue fazer os melhores papéis e tu vês isso lá fora há quanto tempo é que tu não vês o Mark Hamill atuar na televisão ou no cinema e quantos jogos hoje em dia não tem o Mark Hamill o Troy Baker o Nolan Nord em que filmes é que eles estão em que filmes e séries é que eles aparecem eu só me lembro de um filme que o Mark Hamill apareceu aliás três que o Mark Hamill apareceu que é o Guerra das Estrelas bem nenhum exato se nós fomos a ver por aí deve ser aplicado o mesmo estilo em Portugal acho eu eu acho que ainda temos o problema de ser demasiado novo e precisamos destes atores para puxar para os jogos por exemplo se tu dizes lembro perfeitamente do caso do Sleeping Dogs um dos pontos de venda é que a Emma Watson fazia a voz de uma das raparigas e por acaso até estavam bem feitas as vozes do Sleeping Dogs não tenho nada a dizer mas eu acho que foi mais por isso que está a passar a indústria em Portugal ou seja estamos primeiro a atrair o pessoal para os jogos e depois vamos investir em atores só de vozes quando tivemos por exemplo o caso do Mr. Hammond e quando fez o anúncio para a Sony exatamente e é isso é isso que nós precisamos cada vez mais é não exatamente sim faz falta isso mas não exatamente a pessoa mais conhecida ou que esteja mais em voga na altura mas sim as pessoas que tenham as melhores vozes e consigam representar cada vez melhor as personagens que eles não veem não é? que eles muitas vezes têm de ler aquilo e imaginar como é que será eu acho que em Portugal ainda tem de encontrar aqui uma espécie de misto um intermédio de estabilidade que é ok duas ou três pessoas para chamar e depois as outras vozes todas com vozes de qualidade não que as pessoas não tenham qualidade mas próprias exatamente tem a ver aqui um intermédio que Portugal ainda não acertou ok nem que seja para as personagens principais os atores a voz e depois alguns convidados mais importantes por exemplo podes chamar o Ricardo Carrizo que fez a voz do Caracus para ser um sidekick não a personagem principal por exemplo por exemplo é um caso que pode acontecer neste caso acho que é um não ofensa ao Ricardo Carrizo sim neste caso acho que até é um que está a fazer o protagonista do The Order não não é ele se não me engano Pedro Lima acho que é o Pedro Lima eu passei por má e vi isso assim por algo por isso peço desculpa se eu não estiver a acertar de qualquer forma exato nós vamos ficar por aqui neste podcast que ele já vai a longo vocês já sabem podem propor as vossas perguntas ou então temas na zona de comentários quer do Youtube quer do artigo no site visitem-nos em próximo no.pt onde vocês podem saber mais sobre todas essas coisas nós estivemos a falar e ouvir os outros podcasts e nós voltamos para a semana ou caso justifique alguma intervenção durante a semana nós estaremos de volta com mais um podcast do próximo nível há alguma intervenção especial? intervenção especial não, mas espera, espera não podemos acabar o podcast assim então o que é que falta? o que é que falta? adio 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 do próximo podcast do próximo nível tchau 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 tchau